olá pessoal bom dia bom dia tudo bem com vocês hoje eu quero compartilhar um vídeo bacaninha com vocês mas bem rapidinho certo quero mostrar pra vocês o meu pé de acho que as pessoas já conhecem essas frutinhas não conhecem eu vou aproximar aqui o vídeo tá verde ainda mas tem algumas que já veio temporona são as frutinhas meio amarrenta quando ela madura ela fica docinha gostosa estão vendo aí dá pra ver essa frutinha pessoal chama-se gabiroba é um fruto do mato né há muitos anos eu tenho esse pé de gabiroba olha uma mudinha que a minha irmã me dou que ela tinha na casa dela e olha o tamanho olha aqui esse pé de gabirobeira aqui deve ter mais ou menos quase 20 anos já tem plantado aqui e aqui ele está eu tenho um filhotinho dele do outro lado de lá que tá bem grandinho também sabe olha que tronco e demora e demora formar demora da fruto oito anos para começar a dar fruto o que eu tenho plantado ali já tem um ano mas tá bem pequenininho mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês é outra coisa olha o tempo que coisa linda esses são meus pés de coco da baía está super hiper carregado e aí ontem choveu tá fresquinho muito bom gostoso oi olha ali tá todo oi tá aqui estão tudo fechado ainda porque eles dormem fechado né olha você é teimosa você foi para o ninho novamente gente eu tirei ela tava chocando tirei ela do ninho porque ela quebrou todos os ovos comeu deixa ela e que a mamãe você não vai sair porque você vai para estufa comer minhas verduras eu não quero então eu vou abrir lá agora olha que lindo aquele galo branco gosto dele quer dizer eu acho ele muito lindo né e esse aqui ó aquele ali tá vendo dorme lá na casinha dos cachorro ele não se enturma e eu quero pessoal aqui essa tá botando na árvore chocando na árvore tá bom só uma hora eu vou gravar para vocês ela subindo na escada para chegar até o ninho dela ela tá chocando lá na flambonheira Eita, mamãe Que coisa linda Essa galinha com esse monte De pintinho, gente Lindo, tá meio escurinho Lá dentro, porque ela tá fechada Aqui, tem que levar ela Pro outro lugar Eu não quero Deixar Deixa eu tirar Isso aqui são Milho noído misturado com ração Pra eles, pros pequenininhos E para os grandalhões Eu dou milho Mas aí eu deixar Aquilo ali, daqui a pouco já não tem mais Aqui fica as galinhas todas Fechadas Então eu vou soltar Elas, primeiro eu vou jogar o milho Porque, né Vou soltar o milho Primeiro Aí elas vão Comer Depois eu solto elas Ui Ai, que poeira As maritacas Estão bravas Aquela é o pé de goiaba Goiabeira Foi podada Tá dando bastante flor Tá florindo E aqui Vou abrir Ó Tem uma porta Que sai aqui Quando fecha aqui, ó Ó Calma 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 Devagar Porque senão Alguma vovozinha Pode escorregar E quebrar a perna Essa rampa É perigosa Devagar Pessoal Tenho mais ou menos Aqui umas Trinta galinhas Só Eu estava com quase Setenta galinhas Né Todas Botadeiras Mas a gente Desfez um pouco Porque é muito Esse espato Também eu quero Desfazer dele um pouco Porque Tem uma casa aí Que De água pecuária Né Que eles compram Diz que vinha buscar Até agora não veio Tem que dar uma ligadinha Olha Que maldade Esse é índio Gente Olha Tem até uma barba Ó Aqui é a barba dele Que isso Olha lá Aquele lá também Tem medo dele Aquele lá é comum Daqui do terreiro Mas esse daqui Foi comprado Meu marido comprou Ele tem um outro Branco lá também Que não aceita Ninguém junto Esse aceita Porque cresceram Todos juntos Esse foi crescido Aqui junto Que era frango novo Esse também Ele aceita Porque é frango novo Já vai ter que matar Ele Tadinho Não sei se eu vou matar Se eu vou vender Por quê? Não gosto mais De matar galinha Não sei por quê Peguei um amor Tão grande por eles Porque são acostumados Com a gente Ali tem a água deles Tem que trocar Agora não vou trocar Porque a caixa Deu um probleminha lá E eu estou sem água E esse aqui também Tem que passar ele pra frente É um frangotão E eu tenho mais De 80 pintainhos Pra lá A hora que eu for tratar Eu vou gravar Pra vocês verem Ai que alegria Vai chover mais? Vai chover mais? Vocês estão contente Desse jeito? Então tá pessoal Eu quis compartilhar Com vocês Um pouquinho Da minha manhã Agitada Então vou ficando Por aqui Quem gostou Do vídeo Se inscreva No canal Deixa um joinha Aí pra mim Compartilhe Comente Tá bom? Quem gostou Do canal Ficam todos Com Deus Deus abençoe A vida de cada um Até o próximo vídeo Tchau, tchau